É, gurizada, mais um dia aqui nos Ziz Adesivos. Hoje vamos dar um talentão no Sider aí e vamos fazer umas faixinhas diferenciadas no cavalo. Vamos inventar uma modernagem aqui, então acompanha esse vídeo que vai ser muito legal, hein? Então, começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia. Vai deixando o seu like nesse vídeo e me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é brunogarci.com.t, mano. Acompanha o Discord lá, é mais ao vivo, né? Acompanha as coisas legais que sempre saem lá todos os dias também. Bem, aqui é um vídeo por dia, lá é uns 20 stores, 30 stores por dia, mano. Sem falar das brincadeiras e tudo mais. E tá aqui, Piazada, amarelão. Tamo aqui nos Zizos, aquele dia a gente fez o adesivo de trás da cabine. Deu aquele grauzão, aquela ajeitada. Agora vamos colar as faixas aqui do cavalo. Vocês vão ver o que nós vamos aprontar. Fazer o faixamento aqui. Trocar aquele adesivo lá de cima, do Globetrotter. Vamos mudar também. E vamos mudar algumas refletivas aqui da carreta, Piazada. Vou tirar algumas, deixar só o básico, tapar os nomes, deixar ele pretão, blackzão. Pra ficar show, tá ligado? E tamo aí, e lá atrás depois vai uma frasezinha, mais umas coisinhas. Vai ficar show de bola. Vai rolar um faixamento aqui também, no caminhãozão do Romeu, parceiro nosso aí, ó. Depois eu vou gravar esse 112 aí pra vocês verem, que coisa linda. E tamo aqui, ó. Vamos lançar os faixamentos aí. Trocar aquele modelo estilo TRG-C, que vocês estão ligados. Vou entrar ali nos vídeos e vou mostrar pra vocês a faixa que eu vou aplicar aqui, Piazada. Vai ficar diferente o negócio. Aí, tirei um bolo de faixa refletiva. Tava sobrando. Tinha muita faixa, Piazada. Deus guarde. Agora ficou filé, ó. Continua tendo, mas menos. Deus, tinha muita, muita. Olha aqui. Tirei algumas lá de trás também. Filezona. Vai dar boa, Piazada. Vai ter que ficar com aquelas lá de cima agora. Tô criando coragem pra subir na escada. Todo mundo agarrado nos projetos aqui. Olha aí. Saindo um faixamento aqui no 112, hein. Bem padrãozinho original, Piazada. Essa cor e esse faixamento é original. Nossa, amigo Romeu tá fazendo aí, ó. Top. Os risos tá dando um talentão aí, ó. Só fazer, né? É só colar, né? Tá aí o bunda gorda, o mudinho. Tem arte pronta, é só cortar. Só dar, né? A mãozinha tá dando um trato pra fazer a aplicação. E é só colar também, né, irmão? O adesivo tá pronto. O adesivo tá pronto, é só colar. É simples. E os meninos acabam de tirar aqui a cola que ficou. Das faixinhas que eu tirei, tá ligado? Já já eu vou mostrar pra vocês o adesivo. Como é que eu tenho arte no PDF aqui, é só cortar. Eu já trouxe a ideia, não tem erro. Facinha. Quem vê pensa que é um pastel de ferro isso aqui, né? Vou dar uma baixadinha só no parque de Baida Grave. Estamos limpando bem a lateral do caminhão. A hora que colar, nós não fazemos cagada. Senão fica sujeira por baixo, fica horrível. E o bunda gorda tá ali, ó. Só que chamam do thinner. Olha os gurias. Olha aí, mudinho, calma, calma, calma. Olha aí, gurizada. Tá me inventando a moda aqui. A mozeira, a zizera. A mozeira, apresenta pra nós aí essa faixa. Apresenta aí, cara. Essa faixa aqui, pra quem não conhece, é uma faixa... Uma faixa... Como é que fala? Uma edição especial, né? Uma série de edição. Do caminhão do Volvo Time Machine. Na verdade, comemorando todas as séries dos caminhões. Aqui tem todos os anos que foram lançados caminhões de série. Que mudou o modelo, eu acho, né? Eu acho que é... É, mas 2001 já não era... Bom, sei lá por qual é o mérito. Enfim. Cada ano é a edição. Eu acho que é a edição. Cada um tem a edição. E nesse ano saiu uma edição muito massa. E daí a gente... Vamos dizer, pra quem tá achando que vai ter esse fundo breve aqui, guarde os próximos capítulos. Guarde. Que vocês verão um negócio muito massa que vai fazer esse caminho aqui. Onde é branco, vai ficar o amarelo do fundo. Vai ficar tudo puxado pra amarelo isso aqui. Vai ficar tudo puxado pra amarelo. Vai ficar essa cor puxada pra amarelo. É que aqui, na verdade, o branco é o fundo do papel aqui, né? O papel, é. Entendeu? Pesado. E outra coisa. Ah, mas não tem Time Machine amarelo. Não mesmo. Não é que tá criando. Pronto. A verdade é essa. Porque eu sei quem tinha fazia. Eu pensei nas faixas. Olha os vizinhos. Manda só uma vez. Oi. Oi. Aí, ó. E aqui, pesada, tipo assim, a gente pensou em criar as faixas e eu não tinha nenhum caminhão com essa faixa. E eu lembro que quando eu era moleque, nesse ano de 2013, já faz 10 anos, até antes ainda. Eu lembro quando saiu os Time Machine, que foi uma edição especial. E eu penso, pra mim, o sonho era que o pai pegasse um Time Machine na época pra viajar, que era os top da época. Era a edição mais legal que tinha. Daí, nada mais de fazer, que na verdade, nós íamos fazer essas faixas com ele branco, né, Ziz? Lembra? Eu já ia fazer essas faixas com ele branco. Ó, o Ramon tá até pegando uma amostra aqui, ó. Travou aí? De bloqueio. Ah, ali, ó. Esse é o original, o branco. Ele vem até um quadradinho, assim, escrito Time Machine, tá ligado, pessoal? Ele tem a bochechinha aqui também, né? E tem a frentezinha, né? Mas aqui nós vamos fazer o raiz. Então vai ser adicionado as faixas. Vamos tirar o Globetrotter ali, ó. O Mudim já tá tirando pra nós. Vai ser diferente também. Então, assim, eu tô criando uma edição especial que não existia na época, tá? Na verdade, uma cor que não existia na época. Que é o Time Machine amarelo, pessoal. Ah, mas não é o original? Mano, a gente inventa a tendência. Foi igual a faixa do 112, a faixa do meu Robocop, né? Que é a faixa do NH. Enfim, algo que submete ao original, mas com uma modernagem nossa, bem dizer, tá? É algo que traz a tendência do original, mas atualizado nas cores, entendeu? Deixa a gente colar, vocês vão entender. Ah, olhando assim, ele por fora pode ficar feio. Mas na hora que a gente finalizar, vocês vão ver que vai ficar legal pra caramba, rapaziada. A tonalidade que vai ficar esse caminhão. Vamos dali. Daqui a pouco tá pronto. E ali o... O castambeiro já pegou também, né? Não, é. O castambeiro aqui já tá roubando tudo aqui, ó. Conheci hoje o Romeu. É nóis, que óis. Gente fina. Dono dessa máquina aqui, ó. O Romeu vai pagar a janta hoje. Ai, 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 já apaguei o café, cara. Já apagou o café, já apagou o almoço. Agora vai levar pra jantar ainda. Ai, que romântico, cara. Que romântico. É, tirou pra Julieta, né? Ele é o Romeu, eu sou a Julieta agora, só se for. O Sandorzinho aqui, ó. Coisa linda. 86, isso aqui, né? É. Coisa linda, pesado. Olha aí. E era igual o meu, era 112, vai e pôde. Ele deixou zero, né? Ai, não deu, mano. Não deu, mano. Ficou massa, ficou massa. Daqui a pouco vamos mostrar ali prontinho também, ó. É os guris, hoje é só faixamento. É, é um pouco no seu, um pouco no meu. É uma parceria, né? Vamos, dali. Olha aí, gurisado. Vamos iniciar no faixamento. E se não ficar bom, lá, tira depois, né, irmão? Não ficar bom, lá, tira. É, não tem moleque. Olha aí, ó. É os guris, não tem o que fazer, cara. Vamos colando ainda, vou mostrando pra vocês. Olha o fundo, como é que fica, ó. Ele dá só um tchan. Vai ficar diferente, hein? Olha aí, gurisado. Fazendo a aplicação aqui, ela fica meio fosca. Dá esse contraste bem bacana. Toda aquela parte branca do papel sumiu. Ficou bem diferente mesmo. Tem uma quebrada naquele amarelão que tava. Olha aí. Que bacana que ficou, hein? Ficou top, hein, Ramon? Ficou massa, hein? Diferente, né? Ah, eu gostei, pesado. Olha aí. Tudo que era branco saiu. Ficou esse amarelo mais escuro. Meio marrom, meio mostarda. É, deu uma acendida mais dentro do cavalo. Nossa, ficou muito legal, muito legal. 10 ISO. Lá volta ele. Lá, ele. Ficou chapado, sabe? Gostou? Ficou diferente, né? Que massa que ficou, mano. Os guris tem umas ideias que às vezes... Ficou tudo meio amarelado, meio coisado. Febre amarela, pegou pegando. Loco, né? Olha aí. E ela tem uma textura meio fosca, pesada. Não sei se a câmera pega. Aqui, ela é bem fosca, tá ligado? Aí aqui o Ramon vai fazer o recortezinho certinho. A borda do vidro, tá ligado? Aqui, ó. Ficou massa. Olha aí. Mais uma. Essa conta. Todos os meus caminhões tem uma faixinha, rapaziada. Não adianta. Eu gosto. Fazer um negócio diferente. Eu gosto. Olha aí, ó. Eu gosto muito. Ó. Ficou muito legal, pesada. Vamos terminar certinho. Eu mostro pra vocês. E lá atrás... Eles estão fazendo a limpeza certinho. Estão deixando ele bem pretão, ó. Tirando aquelas lá de cima. Tirando aqui. Hoje vai ficar, bem dizer, que 99% do meu projeto finalizado. E ali o bunda gorda tá arrancando as de cima. Trabalheiro, hein? Cara, isso aqui tá complicado. Olha aí, guisado. Tirei todas aqui, né? Ele já limpou pra mim, ó. Ficou show de bola. Tiramos aquelas que estavam aqui também. Deixei só o básico. Baixei bem a traseira aqui pra ficar mais fácil pra ele. Olha aí. Nesse pôr do sol lindo aí, ó. O cabelo tá ali, pesado. Olha ali, ó. O cabelo tá ali, ó. Com o NH ali, ó. E nós estamos aí, finalizando. Hoje vai até um pouquinho mais tarde, mas vamos finalizar tudo. Ficou show de bola o caminhão. Deus guarde. Faixinhamento pegou, pegando. Ficou top. Deu um destaque lindo do caminhão. Olha aí. Show de bola. Olha aí, meus amigos. Lá de cá já tá parcialmente finalizado. Olha que legal. E aqui tá meio escuro. A câmera não dá o aspecto que é a cor do caminhão em si. Mas ficou muito bom, cara. Show de bola. Agora o Ramon tá tirando as medidas de um lado pro outro. pra colar elas idênticas. Fica a trena na mão ali, ó. Já fizeram a limpeza. Limpou certinho, ó. Ela tá até descolando ali. Já colou certinho. Agora vamos fazer a aplicação. No papel, aqui, é que a câmera pega um vermelho, né? Mas é um meio laranjado. E a hora que aplica, fica mais vermelho ainda, tá ligado? Então ficou um tom aí meio que de um amarelo mais escuro com vermelho. Ficou muito legal. O Time Machine fica assim, ó. O laranja com o branco e cinza, né? Dá esse aspecto assim de vários tons de cinza. Mas a hora que aplica no amarelo, fica vários tons de amarelo. Devido a ela ser meio translúcida. Essa faixa é diferente, tá ligado? Aí ela dá esse aspecto aqui, ó. Meio fosco. Meio texturizado, tá ligado? Fica muito legal, pesado. Deu um destaque muito lindo. Ele, lisão amarelo, já era bonito. Agora, com as faixas, deu mais um destaque pro caminhão ainda. Deu mais um chama. É igual o meu azul, meu Robocop também. Deu um destaque muito legal. Top, top, top. E já vou adiantar pra vocês. Logo, logo, teremos uma novidade aqui, ó. Naquela salinha do canto. Não vou contar nada agora, mas logo, logo, eu mostro pra vocês. É os gurias, vamos pro outro lado. Agora são 8h05 da noite. Mais uma noite aí, nós tamo trampando nas faixas. E gurizada, já separamos aqui também o adesivo que vai no luminoso. Olha aqui, a gente vai tentar fazer uma jogadinha nesse laranja aqui. Pra trazer ele mais no vermelho. Pra não ficar muito diferente do caminhão ali, ó. Olha aí que legal. O FH. Time Machine, que é essa edição que a gente colou as faixas. E os anos, igual tem na porta. O Zizio tá finalizando ali. Agora já é 9h35. Olha aí. O que tá fazendo aí, Zizio? Dá-lhe um trato, né? Olha aí como é que ficou. A porta aqui, falta fazer só o recortinho aqui, ó. O Ramon vai fazer agora. Mas já ficou legal, hein? Aqui ele já finalizou, ó. Olha o destaque que deu. A faixa estilo aquela minha do 112. Só que nos tons original desse azul. Se eu não me engano, é essa cor e essa faixa do primeiro 112 que saiu. O 81, tá ligado? É esse estilinho assim, ó. Olha o destaque que deu no azulão. E eu quero uma plaquinha dessa pro meu, ó. Ela é a mais antiguinha. A do meu é um número... As letras um pouco mais juntas, tá ligado? Olha ali o 112 a 1. E aqui o meu, ó. Zizio vai dar um talento ali na parte de cima, na testa. Numinoso. E aqui o Ramon tá finalizando já o corte desse lado. Olha aí, ó. Finalizando a faixa. Olha que legal que ficou pesado. O destaque que deu no caminhão amarelo. Finalizando aqui, eu vou mostrando pra vocês. Por que é que você passa essa fita aí, Zizio? Isso aqui eu pedi com os bate-filme, ó. É. O que acontece? O adesivo ele é um pouquinho assim, maior, ó. Então eu colo aqui. Só que depois eu tenho que fazer um cortezinho... Pra... É... Pra botar ele por baixo da borracha. Só que se não tiver... O adesivo não cola na fita. Mas ele cola na borracha. É... Daí se eu não fazer isso, o que acontece? Quando eu vou botar a espátula a primeira vez ali, eu posso rasgar o adesivo antes de colocar ele por baixo da borracha. Então... Aquele serviço qualificado, a gente não fazia assim, ó. De ouvir só o espátula fazendo. Ele nem explicou o que que é. O filho fazendo, rapaz. O adesivo não cola na fita, não, cara. É... Um abraço, espátula e filmes. Da conexão do horário, lá de Arara. O cara que imprimiu esse adesivo aqui, ó. Que eu imprimi lá no espátula e coloquei o zizinho. Gente boa, pesada. Relembrando que não temos briga, não temos lixa. Somos tudo parceiro. Olha aí. Top. Aí, cruzado. Cortamos um vermelhinho aqui, ó. É, já mostrei a hora. Acabei de mostrar a hora no outro take. Agora já é 10 para as 10, ó. Mais um faixamento até tarde. Por quê? Aqui está um laranjado, tá ligado, rapazé? De hora que cola lá no caminhão, ficou um vermelho por causa do amarelo do fundo. Então, agora, eu pedi para o zizinho fazer um vermelhinho para ela jogar por cima aqui, ó. Daí tira aquele laranjado e fica o vermelho para combinar com o caminhão na parte de baixo. Olha aí. É detalhezinhos, espiaçada, que faz a diferença. Vem aí. Curezada do céu. Curezada medonha. Porque ali, ó, ficou tudo vermelhinho a parte de baixo, tá ligado, do caminhão? Aí, agora, vai dar boa. Ó. Agora, fechou fechando. Padrão ziz adesivo. Então, bom, nem dá para dizer que foi o que fiz. Ziz, e se um cara chegar aqui e quiser fazer um adesivo igual, você faz também? Não, mas não, já. Faz esse, faz o do Robocop, faz o do 112, do 4-3. E quem tiver ideia, traz também. É só ter tempo. É só ter tempo. É só fazer, né? É só cortar, né? Olha aí, pesada. É só cortar, né? O vermelho sobrepondo o laranjado por baixo, ó. Não dá nem para ver que tem o laranja escondido. Agora vai... É que nunca é só um adesivinho, né? Sempre tem um negócio a mais, né? Olha aí, pesada. Agora sim. Padrão ziz adesivo de qualidade. E o Ramon está fazendo os detalhezinhos. Já fez o recorte aqui, ó. E agora está na precisão cirúrgica ali. Ramon, por que você está fazendo isso aí, Ramon? Explica para nós. Para ele não levantar, não voltar. Se não, entra a sujeira por trás. Aí já era o adesivo, né? Olha aí, Ulisado. Faz um recortezinho só para dar um acabamento melhor. É imperceptível, eu vou dizer. Igual é feito na parte de trás da cabine. Tem uns caras balançando na cabine. É, os caras ali, ó. O que foi isso? Falando ali, ô? O caminhão dele, por causa da faixa, deu uma clareada. Clareou, cara, lógico. Bem clarinho, ó. Antes parecia um azulão bem escuro. Bem escuro. Parece que... A faixa dá um destaque, né? Parece um azul, né? Olha aí, pessoal. Olha aqui, ó. Ele já cortou aqui também, ó. Já fez o detalhezinho. Aí aqui faz um cortinho bem pequeno, ó. Por quê? Para evitar dele arrepiar, entendeu? Um acabamentinho. Coisa básica, cara. E olha aí. E olha aí. E olha aí. Tchau, tchau.